A gente tá, nada, eu estou aqui com vocês com mais um vídeo, como vocês, nada, eu vou estar gostando de fazer um, não sei se como vocês podem ver, eu estou aqui, como que faz, eu vou colocar minha roupa, vou juntar mais pra te dar, não, peraí, com, não, eu vou, eu estou gravando um negócio aqui, gente, eu vou fingir que eu sou um bumbi, como vocês podem ver, eu já estou, e minha avó aqui, Não, porque ela é assim, meu irmão, eu não gosto de conversar, ué, então, aí eu fui embora do Squat, não entendo, eu estou informando, coisa aqui, aqui o Squat, não, o Squat não, eu vou colocar o Squat mais um vídeo, mas vamos lidar com as pessoas hoje, e eu não, já tenho certeza, eu tenho certeza, eu tenho certeza, beleza, eu tenho que vencer aqui, Nós estamos aqui, beleza, a gente vai começar aqui, vamos colocar de novo, tá, vamos começar aí, tipo assim, sempre é até pra começar, entendeu, gente, posso falar que eu sou noob mesmo, que eu sou noob, Então, a gente vai começar, galera, a gente vai ver se a gente consegue, não, tá, a gente vai começar aqui, gente, daqui a pouco a gente volta, tá, galera, eu já voltei aqui, tá, Oi 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 Eu vou expirar aqui. 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 E tchau, tchau, gente.